...enorme. Veja agora há poucos instantes o pessoal dançando aqui agora num pedregulho na plueira aí, mas só porque em comemoração ao senhor Haroldo Martins, faz essa festa maravilhosa. A administração Haroldo Martins, Dias, tem sido uma grata surpresa pra você? Tem. É uma boa administração. Por sinal, até hoje ainda não vi um prefeito fazer o que Haroldo Martins já fez. Muito obrigado. Acabamos de ouvir a palavra do Dias, um dos barraqueiros aqui do Sangrador do Assu de Serrote. A barraca dele realmente é muito movimentada, tem pioca, tem cerveja, bem gelada, e nós estamos muito satisfeitos em participar dessa festa. Atingindo os demais prefeitos que já passaram por a Prefeitura de Santa Quitéria. Mas você sabe que a evolução dos tempos se encarrega de fazer uma boa administração. Nesse instante vamos ouvir a palavra do Secretário de Obras, Roberto Magalhães, mais conhecido por Velho Chicó, na intimidade. O Roberto vai dizer a reportagem, o que exatamente acontecerá hoje aqui nesse Sangrador do Assu de Serrote. Roberto. Bem, hoje está acontecendo aqui essa festividade, que é uma promoção da Prefeitura, tendo à frente, vamos dizer, a minha pessoa, que gosta desse movimento também, e incentiva o povo através da Rádio Tataia e dos contatos que a gente tem na cidade. Então estamos todos aí tomando banho, pulando, comendo peixe assado, bebendo uma pinga, e se divertindo. Tirando as ressacas do forró do paraíso, aquele negócio todo, né? Roberto, o prefeito Haroldo Martins, se fará presente? Sem dúvida. O prefeito chegou de uma viagem essa noite, bastante cansado, mas me prometeu que mais tarde está dando uma passada por aqui, porque no momento ele tinha que ir a uma reunião em Catunda, e participar dessa reunião por lá, eu acredito que antes de ir ele passe aqui. Acabamos de ouvir a palavra do Secretário de Obras, Roberto Magalhães, mais conhecido na intimidade por Velho Chicó. Oh, rapaz, tá bom demais! Olha nós, meu forró! Olha, isso aqui não é muito bom, isso aqui tá bom demais, olha aqui na fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha aqui na fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Vai, Xê! Vou me perder, me afogar por teu amor, vou desfrutar, me lambizar nesse calor, te agarrar pra desgotar minha paixão, aproveitar o gosto dessa animação. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha aqui na fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha aqui na fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, vou me perder, me afogar por teu amor, vou desfrutar, me lambizar nesse calor, te agarrar pra descontar minha paixão, aproveitar o gosto dessa animação. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha aqui na fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Vocês estão gostando dessa inauguração aqui? Tô, estamos gostando sim. Vocês vieram o quê? Tomar banho ou brincar aí, o que foi? Vai tomar banho. É? É. A administração Haroldo Martins pra você é uma boa? É ótimo. E você, o que que diz? Eu tô achando ótimo, ó. Tô vindo tomar um banho, levar aquele bronze, né? E a administração Haroldo Martins é ótimo, acho que só ele poderá construir outro país pra frente. Muito obrigado. Ó o bronze. Ó o bronze. Eu te amo, eu te quero, pra quem deixa morrer nosso amor. Eu te amo, eu te quero, pra quem deixa morrer nosso amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te quero Pra que beijar morrer nosso amor Eu te amo, eu te quero Pra que beijar morrer nosso amor Eu te amo, eu te quero Pra que beijar morrer nosso amor Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Sem você, sem você não sou ninguém Vem curto, eu estou aqui, estou sozinho Talvez você tenha me tratado de outro alguém Mas você só não tem que te esperar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 já por volta de 8 horas da manhã. E eu queria saber aqui do nosso amigo Chaga, como é que ele se encontra, se ele está satisfeito com a venda, se o povo está cooperando com essa atitude dele nessa barraca, nesse comércio. Rapaz, pra mim eu acho que é uma grande festa, pra mim eu estou muito feliz, viu, Roberto? Muito satisfeito, vendendo bastante, graças a Deus, viu? Tudo vendendo e retado por você bem com o Roberto, que a gente vende com o prefeito da noite mais cheio. Tá bom, Chaga, muito bem. Muito obrigado. Bom, aqui estamos aqui no grupo Gerador, que fornece energia para o conjunto, aqui, vamos dizer, no Sangrador do Açú de Adesqueróis. Esse grupo Gerador é comprado pelo prefeito Haroldo Martins e da prefeitura, exclusivamente pra isso, pra essas festas. Ele todos os sábados ilumina o forró por aí afora com esse conjunto, para dar uma maior alegria ao povo do município. É mais uma iniciativa da administração Haroldo Martins. Minha filha, eu quero saber de você se você está gostando da ideia. Eu estou adorando esse forrózinho de hoje, são ouro. E você? Ah, é uma maravilha, nunca tinha vindo aqui a primeira vez, estou adorando. Por que você não veio de biquinho? Porque eu saí à vexada. Muito obrigado. Pronto. 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 Bom, aqui se encontra o doutor Romero, o carro da polícia, a polícia rondando por aqui, acompanhando todos os acontecimentos da programação. E queria saber do doutor Romero o que ele está achando, como é que estão as coisas por aí. De fato, Roberto, a tranquilidade é a toda prova. Nós notamos que o povo realmente está prestigiando esse evento da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria. E estão todos presentes aqui brincando, se divertindo. E a polícia está aqui contendo para qualquer fato que possa acontecer. Nós estamos aqui para resolver. Mas a verdade é que a coisa está muito tranquila, o ambiente está muito sadio. E a verdade é que nós devemos mesmo brincar, tomar um banho mesmo. E curtir um forrózinho aí com clafesom. Isso é o que representa mais para a gente. Bom, aqui estamos mais numa barraquinha improvisada de última hora. Chegou aqui o nosso amigo ali, Genro do Zé da Farmácia. Com a Argentina, funcionária da Prefeitura. Aqui a esposa do nosso amigo Tataço, também funcionária da Prefeitura. Colega da gente lá. E eu queria perguntar ao Tataço como ele se encontra nesse momento, trazendo a esposa, os parentes e mais essas garotas que estão aí debaixo dessa sombra. Roberto, realmente...